Presidente de uma associação de agricultores familiares em Paulo Afonso, Haroldo veio receber um trator com implementos disponibilizado pelo governo do estado. A associação da gente tem uns 40 sócios. Esse trator vai ajudar muito no povoado Lagoa Seca. Araterra, Rolê Milho e outras coisas. A entrega de 105 tratores foi realizada pelo governador Rui Costa. O investimento de 12 milhões de reais conta com recursos de emendas parlamentares. 105 tratores para 105 associações, cooperativas, sindicatos, trabalhadores rurais. Nesse mês que estamos com vários investimentos, várias ações voltadas à agricultura familiar. A Bahia é o estado do Brasil que tem o maior número de agricultores. E nós queremos com isso dar um salto na produção, melhorar a renda dos nossos agricultores. A entrega beneficia as associações ligadas à agricultura familiar em 91 municípios. Nós vamos fazer a entrega de mais um lote de tratores, atendendo a diversas associações e municípios, com isso estreitando ainda mais a relação nossa com os agricultores e com as prefeituras.